Fala minha família tudo na paz tudo tranquilo tudo de boa família como é que tá vocês tudo tranquilo tudo na paz de Deus família e hoje eu tô pintando aqui um quarto da minha casa aí ó minha casinha aqui já vou mostrar para vocês agora comecei pintar agora mas fé em Deus hoje mesmo ainda termino ali tô pintando só um quarto só o quarto tá forrado e vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudo 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 por detalhe falou galera família tô pintando aqui esse quarto olha aqui como é que tá ficando família aquela parede lá ó já terminei ela viu olha lá aquela parede lá ó a bagunça aí família mas é assim mesmo né família pintando aqui todo pintor faz bagunça aí família essa parede aí ó ela já tá pronta aquela tirinha lá é é uma fita que a gente coloca para não sujar o fogo e esse buraco aqui é um buraco ar condicionado foi tirado viu olha essa parede aqui eu já terminei ó aqui ó por trás do guarda-roupa pintando aqui ó olha ó eu já terminei ela essa aqui tá no caminho tá na metade já já tá pintado a metade mas ainda vou dar duas mãos de tinta nela vocês sabem como é que é né família tem que e essa aqui essa aqui ainda vou dar duas mãos também nela que essa aqui ainda tá molhada olha aí ó a diferença aqui ó tá molhada tá vendo aí família tá molhada tirei aquele coisinha lá da tomada que é para pintar tá melhor olha aí o jeito aí ó já tá tudo molhada ainda tá escuro ainda a bagunça a bagunça a bagunça 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 e aí eu vou ver esse quarto aqui essa casa é minha sabe família mas eu não moro né então a moça que mora aqui ela tá grávida e aí ela saiu para ganhar menino na outra cidade vizinha imperatriz acho que vocês aí algum de vocês aí meus inscritos sabe onde é imperatriz do maranhão ela foi ganhar o menino lá que é perto daqui não é muito longe ela pediu para que eu pintasse esse quarto para ela que quando ela chegar com bebê tá tudo bonitinho né família então falei para ela não eu vou pintar vai deixar que eu mesmo pinto eu sou família não sei se vocês sabem mas eu sou pintor sou pedreiro eu faço tudo eu sou eletricista encranador tem uma boa profissão graças a deus mas tá tudo na paz olha aí olha aí ó terminando aí ó essa parede lá já terminei com a bagunça aí essas duas paredes aqui ó essa aqui essa lá e essa aqui eu dei a duas mãos nelas duas mãos de tinta então ela ainda tá molhada tô esperando ela secar mais um pouco para mim dar outra mão de tinta ó aqui ó começou a secar desse lado aqui ó tá vendo pois é a família esse foi um vídeozinho só vou mostrar para vocês aí ó que é a minha casinha deixa eu vir para cá eu tenho vídeo meu da outra casa minha lá também então aqui ó olha essa família como essa serão que é maravilhosa é só uma serão que é linda em família que é o outro quarto aí aqui é uma garagem está escuro aqui é o portão que sai para a rua aí aqui é a garagem zona ela vai lá vem aqui ó do jeito que você entra aqui ó no portão aqui aí vem aqui ó vem 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 tá vai lá garagem zona grande né muito longa olha que serão que maravilhosa família só achei essa serão que desse jeito não achei mais que desce para voltar na casa toda aí eu fui botei logo ela aqui sabe aqui fica mais bonita o balcão também eu fiz com ela dá uma olhada aí balcãozão eu fiz com ela o balcãozinho para ficar tudo bonitinho uma pedra de mármore verde pois é família esse foi o vídeo fica com Deus que Deus abençoe vocês o meu quarto tá ficando toque o quarto meu não né da mulher é a casa é minha mas é é alugada quem tá sendo dona é ela né família fica com Deus um abraço até o próximo vídeo se inscreve no canal ativa o sininho compartilhe tamo junto alô galera um abraço um abraço no coração de todos vocês olha como aquela parede ficou bonita e as outras ficaram daquele jeito um abraço galera fica com Deus olha uma bagunção aí